É isso aí galera, mais um rolezinho com a galera de São Carlos e Araraquara Obrigado aos brothers de Araraquara que veio prestigiar a gente aí, mais um rolezinho Agradecer meu amigo Alexandre Guilherme, que tá aí com a esposa, brother firmeza, sempre junto nos passeios aí Aí ó, a escola Bispo Dom Gastão, entra burro e sai ladrão Estudei só 11 anos aí Vixi O Bruno é doido, até Safogo que voa Tá filmando ainda? Tá Ó o Bruno dando estouro lá É isso aí, é a galera da moto Chegando nos postos castelo BMW, cadê a galera? Tá tudo aí Se liga nos motocas Logo da entrada uma Goldwing Nossa, que bonitinho, parece um protocolo Legal que ocupou a vaga inteira Tô aí Ó o Anderson já quer fazer um off-rolder aqui Subindo o guia aí Você gostou do pipoca? Nossa, cara de estouro, velho Cê é doido Tá em fogo, tá em fogo, vamos filmar esse fogo aí Peraí, peraí, vamos filmar todo mundo o fogo aí Peraí, 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 vai Porca, Madonna Tá lindo, São João O meu não picou o tamanho da ti Ó, twist e explosão A hora que eu desço ela estoura de alegria Vai, caralho Muito bom Isso aí, galera Vamos parar aqui, tomar alguma coisa Depois nós da linha Falou Ah, meu Deus do céu, viu Agora não pode fazer viagem É, é, é Até porque tem viagem demais jogando São Paulo São Paulo e Corinthians de novo São Paulo e Corinthians de novo Tá perdido Eu acho engraçado Só no pão de queiro Cestinha, delirar a cestinha Marilda A pouco Alexandre Eu acho que é ela Bebia Ficando bêbado com o Powerade E o meu salgado não veio na cestinha Valeu, galera Não, de no equilíbrio do prato E ele, olha lá Também tem que aparecer, ó Servir isso aí? Abraço O suco dele tem cachaça, viu Não, de no equilíbrio do prato Senhor Guilherme Opa, tá aí As meninas As meninas Guarda a minha toca Aqui tá frio pra baralho Olha o de barra ali com ar-condicionado Não, filha Só abre a porta Olha o poço Eu não lembro Não é na primeira entrada que a gente vê ali, né Faz a curva e entra na próxima É, passa o tenda Vai embora Aí pula uma Pula uma entrada É na outra Tá Tá, mas eu vou devagar Eu acho que vocês não aprendem um pouco pra eu filmar Beleza De boa Ui, eu vi pro chão Eu chego lá ainda No atalho escape Pira Tá, eu vou sair de levinho Ele perdeu o medo Bora Bora Vamos Vai, vamos fazer bonito Começa a sair por aí, ó Fica bonito É, ó O Guilherme manja da parada, hein Ah, curti, velho Ó Só rai ali O tui É, ó É, ó XRE 300 Moto boa pra andar na cidade, hein? Essa daí não tem asfalto ruim, não Posto Grau! Pega! Ai, que frio do caceta! Maraca, velho! Tava calor de tarde Já tá esfriando, já Aí, galera! São K Não é nem São Carlos, mas é São K Tá tudo aí Beleza, galera Vamos visitar um amigo nosso aí Já já nós, volta Abraço É isso aí, galera! Fizemos uma breve visita Ao nosso amigo Antônio Manieri Brother Firmeza, que tá sempre junto com a gente Galerinha de Araraquara já foi embora Vou virar aqui Agora estamos eu e o senhor Alexandre Guille Com a esposa É isso aí, tamo indo pra casa Rolezinho massa hoje Tá certinho, passando o sinal vermelho Pegar a Marginal, que ela mora lá no Beatriz Tá Eu moro na Bibóca, Alexandre Não Eu moro Você vai lá, Zinho Eu moro mais, viu? Você esconde também Você se esconde Eu nunca tinha ido lá onde você mora Pra aquele lado lá Ah, se eu puder ir lá depois, vai lá, cara Beleza É um prazer 6,35 6,35 Beleza Não, se der pra você voltar, volta Aí vai ficar puçando lá Tem coisa pra caramba É, né Pra comprar Beleza Fica puçando aí Legal Ah, é Falou, Prato Tchau Valeu Cachorrinho Cachorrinho Olha os menininhos ali Não sei se dá pra ver aí no vídeo Crianças, crianças Olha lá, dá tchau Puta gelo do caralho Mano É isso aí, galerinha Vamos ficando por aqui Queria agradecer aí os brothers de Araraquara Que vieram passear com a gente Obrigado por mais esse rolezinho O senhor Alexandre Guilherme E a esposa Gente finíssima, velho Agradecer o Antônio Manieri Sempre recebe bem a gente na casa dele Abraço Antônio, é nóis E a gente vai ficando por aqui Beleza, galera Vamos fazer umas curvinhas Antes de encerrar o vídeo aqui Se liga, se liga Rapaz Falou, abraço, tchau